Pessoal, vou travar uma tábua aqui, uma caixa, numa coluna, uma coluna de concreto que eu vou fazer no muro. É um muro, tá? Um costado paralelo com outro muro. Tem um muro aqui do vizinho e a gente tá fazendo um muro do cliente aqui, ó. Então eu vou fazer essa caixa aqui pra concretar. Só que pra vocês verem aqui, chega bem perto do meu camarão, não tem nada aqui, ó, que pra mim travar aqui, ó. Não tem como eu passar o arame lá por trás, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra travar, ó, vem aqui. Ó, eu tenho essa aqui travada, ó. Eu vou travar nesse sistema aqui, ó. Do jeito que eu travei aqui, ó, eu vou travar ali e vou mostrar pra vocês. Não tem nem um arame, não tem nada ali. Vamos lá? Ó, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Pegar a tábua, mais ou menos aí, passar um pouquinho pra cima ali, ó, do... Da lajota, que não fica ruim pra jogar o concreto depois, tá? Vou centralizar ela mais ou menos lá, ó. Vê mais ou menos lá. E ela aqui, ó, tá? Aí eu vou riscar do lado dela, bem pareadinho do lado dela aqui, ó. Desse lado e desse aqui, ó. Ó. Fiz o risco. Vou deixar a tábua aqui do lado. Aí eu vou fazer Furo. Aqui, ó. Aqui em cima eu até já furei pra adiantar o vídeo, ó. Vou fazer aqui, ó. Vem aqui, mostra bem, vem aqui meu camarão. Mostra bem pra gente, ó. Vou furar aqui, ó. Do lado do risco que eu fiz, ó. Bem pareadinho com o risco, ó. Tá, ó. Fazendo um furo embaixo e em cima. Qual que é o segredo aqui desse... Desse furo aqui pra ele travar, ó. Você pode ver que a massa tá aqui, ó. Eu furei um pra cima da massa e outro pra baixo da massa. Aqui, ó. Eu não vou furar na lajota, não, ó. Um pra cima e outro pra baixo. Ó, o centro meu é aqui, ó. Onde eu vou marrar o arame, ele vai prender na massa. Tá, ó. Aqui mesma coisa do lado de cá, ó. Ó onde eu risquei aqui, tá vendo? Vou furar bem do lado do risco, ó. Ó. Bem do ladinho do risco aqui, ó. Mais próximo que eu chego aqui na parede da lajota, ó. Tá? Um você pode furar um pouquinho mais largo. E o outro você pode deixar menor. Vocês vão entender. Ó, vamos furar aqui também, ó. Aqui a gente vai colocar cinco travos, tá? Cinco travos aqui nesse... Nesse... Nessa caixa. Ó. Bem rente com o risco que eu fiz aí, ó. Você tem que saber qual que é o tamanho da sua tábua pra fazer o risco, tá? Vamos furar um aqui, ó. O que acontece? A tábua, o concreto, sempre quando você joga, ele empurra o pé da caixa. Então, a caixa, o pé da caixa sempre se reforça. Então, eu tenho um aqui, ó. Já vou colocar outro aqui, ó. Pertinho, tá? Porque é o seguinte. É onde que... Que... É onde que a caixa abre muitas vezes o pé. Porque tá mal travado o pé. Por aqui, ó. Do lado do risco, ó. Agora, presta bem atenção aí. Que tem umas pessoas que sempre fazem um comentário. Ó, como é que você faz pra passar o arame, ó. Presta atenção. Eu furei aqui, ó. Eu vou passar ele aqui, ó. Ó. No buraco. Vou pegar ele aqui, ó. E vou fazer uma vortinha nele aqui, ó. Só pra ele... Ó. Ele fez ali, ó. Ó. Apontou a cara ali. Eu, ó. Fiz isso. Vamos lá no outro. Mesma coisa, ó. Passar ele aqui, ó. Fazer uma vortinha nele aqui. Ele apontou a cara aqui. Eu já... Puxo. Onde que ele vai travar aqui, ó. Na massa, ó. Tá? É a massa que vai segurar a caixa, ó. Aqui, mesma coisa. Tá? Ó. Vem aqui, ó. Faço uma dobrinha nele aqui, ó. E vem com ele aqui, ó. Ó. Ele vai pôr a cara aqui no furo que eu fiz, ó. Põe uma cara no furo que eu puxo. É que eu puxei ele. Ajeitei ele aqui, ó. Ó. Mesma coisa. Passei aqui. O monstro fala, ó. Mas como é que você faz pra passar esse arame aí? Mostra certinho. Então é assim, ó. Tá vendo? Purei. Na massa. Aí o arame depende muito do que você vai travar. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou... Vou colocar esse arame aqui. Vou dar pausado no vídeo. Vou colocar esse arame. Já nós volto na sequência. Que é do mesmo sistema aí que faz, tá? Aí, galera, ó. Passei o arame, ó. Tá? Vocês viram que eu prendi ele na massa aqui, tá? Ele tá preso na massa, ó. Agora eu vou colocar a tábua. Que eu risquei aqui por ela, ó. Tá? Ó lá. Vou colocar ela aqui, ó. Eu vou dobrar essas duas pontinhas aqui. Só pra segurar a tábua. Pra ela não ficar caindo, ó. Tá? Agora eu vou... Eu vou travar ela aqui, ó. Com um ferrinho, ó. Esses ferros aqui, ó. São ferros de 10 milímetros. Ferro que já vem acompanhando nós na obra aí, tá? Então eu não jogo fora, não. Eu guardo. Levo de uma obra pra outra. Porque eu sempre uso. Uso pra acertar contra a pise. Esticar a linha. Pra travar a caixaria, tá? Ó. Muito simples, ó. Você vai colocar aqui, ó. Bem no alinhamento da massa. E vai fazer isso aqui, ó. É muito simples, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Tá vendo? Aqui é o seguinte, ó. A tábua dá 30 centímetros, né? Então se você tiver o ferrinho aí com 35, 40 centímetros, já é o suficiente. Ó pra vocês verem, ó. Eu vim aqui, ó. Prender aqui, ó. Entendeu? Pegar minha turquesa. Aqui, ó. Agora você vai dar uma puxada bem boa aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Aqui mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai procurar deixar a massa bem perto, meu cabrão. O arame bem rente com a tábua aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele tem que ficar bem rente. Ele não pode ficar pra cá, não, ó. Pode ver que ele fica bem... Bem encostadinho. Daí na hora que você trava ele aqui, você puxa ele pra cá, ó. Ó. Você puxa ele pra cá, ó. Mesma coisa, ó. Você puxa ele bem pra perto da... Da... Da tábua aqui, ó. Ó. Aí você apertou aqui. Beleza, ó. Viu os arame pra baixo, pra não machucar ninguém na hora da completagem. Aí. Agora se você... Se você não fizer arame, se você quiser travar com a ripa, você pode travar com a ripa também, ó. Mesma coisa, tá, ó. Tá? Uma ripa, um caibinho. Eu vou travar no ferrinho aqui, por quê? Porque eu tenho vários ferrinhos. Que... Que nem eu falei. São ferrinhos que a gente vai guardando. E já vai levando com nós. Faz obra aí. Tá? Acompanhando nós aí nas obras aí, ó. Vou colocar esse último, ó. Vai acompanhando nós e... E a gente... Sempre tem, né, um ferrinho de 10. Por que que é bom o ferrinho? Às vezes falam, ah, podia ter batido um preguinho aqui, um preguinho aqui, marrado ele num prego mesmo. Só que o ferrinho é bom, porque se a tábua tiver meio rachada, na hora que bate concreto, ela pode abrir. Então, você colocando o ferrinho aqui, ó. O que que você tá fazendo? Você tá travando a caixa, né? E tá travando também, ó. Travando ela aqui, ó. Aqui, eu mostro bem perto do meu câmera. Você vê ela. Ó, ela tem sinal de rachado, ó. Tá vendo? Ó. Então, o que pode acontecer? Na hora que você concreta a caixa, ela pode rachar. Aí, se eu pôr um preguinho aqui, ó. E prender o arame só no prego aqui, aqui, pra que ela pode rachar. Porque a minha, meu concreto aqui dá 25 centímetros. Meu, a coluna de concreto, né? Eu tô usando a tábua de 30 e o concreto dá 25. Ó, pra vocês verem, ó. Apertou aqui, chegou, ó. Tá? Se você apertar muito, você arrebenta o arame. Mas a lajota, não, ó. Você arrebenta o arame. A lajota, você não arrebenta. Ó. Que facilidade que é travar, ó. Vira pra cá, ó. As pontas, pra ninguém se machucar. Agora, vamos aqui em cima, tá? Esse último aqui, ó. Ó. Apertou lá. Você viu que afirmou. Já era. Ó. Ó. Beleza? Ó, pra vocês verem, ó. A caixa ficou. Eu derrubo um muro, mas não derrubo a caixa. Então, se tiver uma coluna nesse sistema aí, pode travar tranquilo. Aí você fala assim, ó, Pelaguinho, mas eu tô... Eu tô travando a sanduíche, tem uma de um lado e do outro. A mesma coisa, você coloca... É uma tábua aqui e outra lá, coloca o ferrinho dos dois lados. E só passa o arame de um lado e do outro e marra a mesma coisa. É... Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dar... Vamos dar uma pausadinha no vídeo e eu vou mostrar uma que a gente travou e já concretou uma maior, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Aí, galera, ó. Essa aqui a gente travou, ó. Tá vendo? No meio do sistema. E ela é uma caixa de mais de 3 metros de altura. Dá uns 3,10 de altura aqui, ó. Tá? Então, o que que é... Nessa aqui que a gente teve fez? A gente colocou uma tábua aqui em cima. Porque é parede com parede. Então, na hora que você tá concretando, o concreto, ele pega de uma parede no outro e ele empurra essa parede pra cá. Daí você tem que colocar uma trava. Porque é uma caixa grande, né? Então, você tem que colocar uma trava só pra segurar a parede, pra não vir pra cá. E daí vem a parede, vem a caixa e vem tudo. Mas sobre a caixa travada nesse sistema, ó, pra vocês verem, ó. Ela tá concretada já. Tá vendo, ó? Ó. Vocês podem... O meu câmera pode mostrar pra vocês. Mostra bem de pertinho, hein, Maurinho, ó. Ó. Mostra aqui, ó. Do lado aqui, ó. Isso. Mostra aí, ó. Tá vendo, ó. Ela não abre, tá? Vocês podem concretar tranquilo. Se não abre, beleza? Agora vamos voltar lá, né? Vamos pausar o vídeo e vamos voltar lá, ó. É isso aí, galera, ó. Essa aqui dá 2 metros de altura, tá? Então, essa aqui não tem tanto problema do concreto empurrar a parede. Só pra ver aqui, ó. Beleza? Vocês viram que não tinha nada de arame, não tinha nada. Tava a parede aqui. O que eu fiz? Eu furei ela, já travei. Coloquei os ferrinhos, tá? Se você for uma caixinha mais estreita de 15, 20 centímetros de concreto, você pode bater um prego aqui, um prego aqui, ó. E travar só no prego também já resolve. Não precisa nem pôr ferro. Mas aí a gente tem os ferrinhos aí, ó. Já, ó. Eu travei 2, 4, 5. 5 caixinhas aqui, tudo no ferrinho aqui. Tudo no mesmo sistema aí, beleza? Ó, gostou? Deixa o like. Compartilha o vídeo aí. Compartilha pra mais gente aí. Tem gente que vem e tá fazendo um biquinho na casa lá, ó. De repente a ideia pode tá servindo pra ele. Beleza? É isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo Deus quiser. Tchau, tchau.